Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu... Uh, segue aqui nesse caralho! Ah, é? E aí, mano, tamo aqui com o jogo Among Us de novo aqui no canal E se você não viu o último vídeo, veja que é de Among Us também Nossa senhora, deixa eu nem conversar aqui, o cara já começou Lúco! Vipulante, né, salário? O cara tem um ovo na cabeça, olha Que delícia! Aí, olha lá, branquinho, branquinho, já é suspeito, tem branquinho Suspeito, Otávio Nossa senhora, nossa senhora, chega perto de mim não, ó Chega perto de mim não! Tem até uma porra verde ali Nossa, foi o roxo Foi! O roxo matou na minha frente Que rodo, o que, rapaz? Esse cara tá falando rodo? Cunhado e drogado É, roxo, sabe ler não, filha da puta? Pra que agredir? Não entendi Bota nesse roxo vagabundo aí Esse roxo é um safado Vitória, rapaz! O chifrudo aqui, ué Oi Oi Natália, né? Eu sou o Jô Soares Alô É, rapaz Aí, ó, já vai sair todo mundo aí e ganha a partida antes de começar Não entendi nada Olha aqui a porra do Thanos aqui, rapaz Vixe! Muito pra frente vocês, não? Ô, mano, quem é essa Giovana Araújo, mano? Vai tomar no meio do seu cu, sua vagabunda Do caralho Vai se fuder, sua puta Você ficar comentando essa porra, eu vou comer seu cu, sua arrombada Você tá brincando? Você tá cortando minha vida aqui, tio? Qual que é a fita? Fala pra mim, ô vagabunda do caralho Ah, vai tomar no cu Esses caras ficam saindo Tá dando merda? Olha lá a porrinha lá, rapaz Olha a porrinha Olha, ele trouxe o Wally Que chefe, que fecha Wally, é você, bebê? Não Eu sou o Pelé Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, e essa abóbora da D.P.Web aí? Ó, suspeito do vermelho, hein? Aí, eu falei que era esse filho da puta, velho Ah, miserável E meu amigo mandou How are you doing today? Aqui, o que eu te dei, o que, rapaz? Ficar na sua boca Tô de saco cheio disso aqui Ê, bichinho Ó, o branco, o branco saiu do buraco Não, véi Olha, ele tá me acusando Vagabundo Olha que cara vagabundo, véi Cheguei 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 com Nossa senhora Só tem analfabeto aqui Peraí, mas como é que escreve cheguei mesmo? Você parece burro Ei, mas é burro Começa o socorro logo Que enrolação tem hack nessa posse, não? Eu tô brabo, mano Água foi quicada por Daiane Trepa, trepa, trepa Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vou puxar a facona nele. Tayane, ela tá mucadinha ali, ó. Ela tá camperando bem ali, aquela safada. Ah, não, eu não matei ninguém. Ah, não, porra, mano. Vai tomar no cu, mano. Ah, não vai... Caralho, mano. Porra, tá mal feliz, mano. Estragou todo o meu dia nessa porra. Vamos fazer um trepa-trepa aqui. Só tá na E2 aqui na nave. Só tá na... Vixe, entrou uma arrombada aqui. Tariq, bata-foda. Tripulante. Certo. Pão. A abóbora saiu. Não aguentou o desaforo de ser tripulante. Aninha, saiu do... Ah, vou sair também, não quero nem saber. Lari, não me deixa no vácuo, Lari. A mensagem foi pra você. Só tá na E2 aqui. Lari. 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 Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Lari, sua arrombada. Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vídeo de zoeiras toda semana aqui no canal, mano. Em breve, especial de Rileway aqui, ó. Seus arrombado. Fica esperto aí, hein, mano. Então esse foi o vídeo aí. Meu chagado. E... Falou. Falou.